Pitada? A MRV teve uma pitada de Insider? Não, acho que foi mais do que uma pitada, né? Acho que o cara foi dar uma pitada e caiu. Sabe quando a tampa do tempero solta e cai tudo na comida? Pois é. Mais ou menos. Tá? Pra quem não viu o que aconteceu com o MRV3, MRV3, o Pativo fez isso aqui, ó. Tá? Só isso aqui. De repente, aí vinha fazer topo, topo, tal. E exatamente por esse tipo de coisa que a gente fala, tem que diversificar. Ah, imagina o cara que botou a grana dele aqui. Aí a gente fala, não, mas Campos, ele botou a grana dele aonde? Cara, ele pode ter postado a grana dele aqui, ó. Pensa. Aí ele tinha o troço a 10, agora ele tem o troço a 7, ele perdeu quase 30% do seu patrimônio. Imagina o que você tem lá. Botou 100 mil reais. Você tinha 100 mil reais. Onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar em MRV. Aí o cara resolve por algum motivo, podia ser outra ação. O cara bota aqui 100 mil. E aí ele perde em uma semana ou 10 dias, perde 30% do capital dele. Ah, para isso que ele tem stop. Não, stopes não funcionam dessa forma como vocês estão pensando, tá? Stop, ele é uma tentativa de parar um trem. Poderá dar certo ou não? Muitas vezes não dá certo. Então stop não é garantia de que você não vai ter perda. Certo? Stop está longe de ser uma garantia de que você não vai ter perda. E aí ele vinha fazer isso aqui, ó. Quando perdeu essa mínima aqui, galera, era venda. Tudo bem. Mas a maior parte das pessoas não vende. Não opera vendido. Já falei mil vezes que tem que aprender. E olha o que aconteceu em três dias, ó. E aqui, ó. Parece que teve uma venda. Alguém comprou uma quantidade de puts absurda. Totalmente fora do padrão pro ativo. E a CVM, óbvio, que ele vai fazer absolutamente nada, como sempre. Né? Não vai dar nada. Ninguém vai preso. Não vai ter gente. Ah, o máximo que o cara vai tomar uma multa. Quanto que o cara ganhou? Sei lá, 100 milhões. Quanto que ele foi multado? Três. Ah, o crime compensa, né? Pô, e pensa o cara que ganhou isso aqui, ó. O cara comprou puts aqui e sabia que... Ou tinha uma noção de que isso ia acontecer. Ah, ele é um analista gráfico sensacional. Ele comprou a put aqui porque ele sabia que isso aqui era, ó. Um pivô de baixa que ia formar. Aham. É comprar mil, né? Comprar 10 milhões, não, né? É outra coisa.